Notícias agora da cidade de Piuí. Uma mulher foi esfaqueada na tarde da última sexta-feira aqui na cidade. No momento, ela segurava o filho nos braços. O ataque ocorreu nas proximidades de um posto de saúde no bairro Vila Grenin. A vítima foi socorrida inicialmente por funcionários da unidade que prestaram os primeiros atendimentos e em seguida acionaram o SAMU. O agressor fugiu logo após o crime. Apesar dos ferimentos, a vítima estava consciente e orientada ao receber os primeiros socorros. A polícia militar localizou e prendeu um dos suspeitos, identificado como ex-namorado da vítima. Bem, segundo informações preliminares, o crime teria sido motivado por ciúmes e pelo fato do suspeito não aceitar o fim do relacionamento. As autoridades continuam as buscas por um segundo envolvido que também teria participado do crime. Obrigado. Obrigado. Obrigado.